Nova Honda CB1000R 2021 ganha primeiro teaser e será revelada dia 10 de novembro, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Naka esportiva terá leve mudança no design e atualização no motor para ser mais ecológica. Já está na hora da Honda CB1000R mudar? Parece que sim, pois a fabricante japonesa divulgou um teaser da nova CB1000R 2021, que será mostrada em novembro. Parece que foi ontem que a Naka esportiva foi revelada na versão de produção, após ter sido adiantada pelo conceito Neosport Café. Sim, o protótipo foi mostrado há três anos, mas o lançamento da moto no Brasil aconteceu em fevereiro do ano passado. Então ainda aparece uma moto relativamente nova no mercado. Só que a Honda precisava mexer na CB1000R por causa das novas regras de emissões na Europa, ajustando o motor de acordo. Então a marca resolveu aproveitar a chance de atualizar também o visual da Naked. O Tazer mostra a moto escondida por sombras, mas alguns detalhes estão bem óbvios. A moto aparece com um close mostrando a frente e podemos ver parte das mudanças da linha 2021. Os faróis redondos em lei parecem iguais, exceto pela divisão interna com o nome da Honda, que agora parece mais curto. A iluminação de urna de lei em forma de ferradura continua como é atualmente. Na imagem da lateral, percebemos que acabamento dos faróis é mais inclinado e parece coberto por uma proteção. As abraçadeiras do garfo são pintadas de preto ao invés do tom prata de sempre. A Honda também mexeu no formato dos painéis laterais sobre o radiador e na área do tanque de combustível. Outro detalhe que aparece é o banco mais esculpido, enquanto as rodas com aros em Y foram substituídas pelo que parece ser hastes em W. Já o motor, baseado no que podemos ver no TAZ, não parece ter mudado o layout, mas esperamos uma pequena mudança nos números de desempenho, pois o foco da mudança é deixar a Nike mais econômica e ecológica. Atualmente, ela usa um motor 998CM3 sobrescrito de 145CV e 10,6KGFM. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.